Temos uma importante situação para mudar a nossa Bahia. Até maio de 2022, nosso Estado já registra 407 casos a mais de violência contra crianças e adolescentes do que nos seus primeiros meses de 2021, o que representa 16% de aumento. Esses números fazem com que o Estado ocupe o quarto lugar no ranking das Unidades da Federação com mais ocorrências. Para que essa conversa chegue a mais pessoas, continue a assistir esse vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Eu sou Paulo Câmara, deputado estadual, e convido você a vir comigo para juntos fazermos a Bahia avançar. Proteger as nossas crianças deve ser prioridade para qualquer governo, Por isso, em toda a minha jornada política, sempre busquei apresentar propostas para trazer mais segurança para os nossos meninos e meninas. Em 2014, como vereador, apresentei ao governo do Estado o projeto de indicação 150-14, requerendo a criação de 14 delegacias especializadas de repressão a crimes contra crianças e adolescentes. Uma para cada região econômica do Estado, para que assim fosse possível abarcar uma grande quantidade de cidades e assim ter mais eficiência, investigação e punição dos agressores. Também são de minha autoria os projetos para a criação de uma força-tarefa policial para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, para a disponibilização de um psicólogo em tempo integral na Delegacia de Repressão de Crimes contra Criança, o DERCA, e para a fixação nas salas de aula da Rede Estadual e Municipal de placas com o número do DISC-100, juntamente com a explicação da sua funcionalidade. Esses são alguns dos projetos fruto da minha preocupação e esforço para que as nossas crianças possam viver e crescer de forma saudável e segura. Qual desses projetos você gostou mais? Diga nos comentários e vamos continuar a nossa conversa. Minha gente, a Bahia precisa de todos nós para mudar. A Bahia precisa de mim e de você para poder avançar.